A linda rosa de venil A linda rosa suvenil, suvenil, suvenil A linda rosa suvenil, suvenil Vivi alegre em seu lar, em seu lar Em seu lar, vivi alegre em seu lar Um dia veio a bruxa mar, muito mar, muito mar Um dia veio a bruxa mar, muito mar E adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim Adormeceu a rosa assim, bem assim O tempo passou a correr, a correr, a correr O tempo passou a correr, a correr O mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor O mato cresceu ao redor, ao redor Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei Um dia veio um belo rei, belo rei E despertou a rosa assim, bem assim, bem assim Adormeceu a rosa, bem assim E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei Batam palmas para o rei, para o rei Bvale Yeaaaah! Yeah! Yeah! What Do I труд! Muchas gracias, Lucas